Música Propostas, denúncias e definição de prioridades. Assim foi o terceiro encontro regional dos conselhos populares de Guarulhos. Cerca de 30 conselheiros se reuniram na associação SOS Família São Geraldo para discutir melhorias e dificuldades da cidade. O objetivo é integrar os conselheiros que aqui estão do Orçamento Participativo, da Saúde, Bolsa Família, Saúde e Educriança para que eles se conheçam entre eles, cada conselheiro da sua região, que eles possam entender as dificuldades que cada um tem e como superar essa dificuldade. Este é o primeiro ano que acontecem os encontros regionais dos conselhos populares de Guarulhos. Eles iniciaram no dia 9 de junho e vão até o dia 11 de julho. Serão 19 dias de reuniões. Guarulhos conta hoje com mais de 3 mil conselheiros regionais. Uma oportunidade da comunidade estar de frente ao prefeito e secretários para reivindicar seus direitos. A iniciativa foi aprovada e promete melhorar cada vez mais a cidade. Aqui é ótimo a gente conhecer ele, poder falar o que nós estamos sentindo, que nós somos uma pessoa simples, não sabe nem falar direito, mas sabe escutar. E eu estou achando maravilhoso esse serviço dele. E ele está sendo muito prestativo de vir até aqui, atender e estar no meio do povo. É muito bom porque a gente participa mais, sabe mais o que está, qual a necessidade de outros conselhos. E eu acho que ajuda muito a comunidade. A gente poder reivindicar o que a gente quer, o que a gente precisa. É interessante que se reúnam os conselhos para tirar da reunião a prioridade, os objetivos comuns. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.